A polícia viu, não é aquele I1, né, não sei se foi a guarda municipal também que se encarregou dessa prisão e apreensão de burundangas, de porcaria. É ele mesmo, você já prendeu ele também? Não, nunca junto com você. Ah, mas já tô cansado, ele tá nesse chiqueirinho desse camburão, só na semana passada, acho que umas 3, 4 vezes. Lá no Jardim Ipiranga, é, vai correr também o bandido da hora que vê os homens da lei. Maria Eduarda Carnieto traz as particularidades dessa, né, nova investida da segurança contra quem nos proporciona insegurança. Todo dia a gente tem falado sobre apreensões grandes de droga, né, Rodrigo? Dessa vez foram os policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC, aqui de Sorocaba. Eles primeiro receberam uma informação de que um homem estava fazendo, então, o tráfico de drogas no Jardim Ipiranga, que é a Zona Oeste, aqui de Sorocaba. Os policiais foram até esse local indicado e encontraram um homem que realmente tentou fugir da polícia, mas, claro, foi abordado. Aí ele confessou que realmente estava fazendo esse tráfico e que tinha droga escondida ali próximo ao local. Então, os policiais foram até lá, conseguiram apreender vários tijolos de maconha, cartelas de LSD, que são aquelas drogas sintéticas, além disso, várias porções de cocaína e de crack, todas elas já prontas para venda, e também um revólver calibre .38, que esse homem não tinha, claro, posse para usar essa arma. Aí a polícia trouxe esse homem, ele foi detido, foi trazido aqui para a DEIC de Sorocaba, que é onde nós estamos, e aqui ele prestou esclarecimentos. Claro que a polícia está também tentando entender se mais pessoas estavam envolvidas e se essas pessoas deram sorte que na hora dos policiais chegaram não estavam lá. Esse homem ficou detido. Ele foi levado já para um local, para uma prisão aqui da região, mas a polícia não divulgou o nome nem a idade dele para preservar a imagem do suspeito e também, por enquanto, não foram divulgadas as quantidades de droga apreendida, Rodrigo.